É a primeira vez que você está doando? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Ah, foi o filme que mandou, né? E tem que vir, né? É que tem uma... Acho que é uma mulher, uma sogra de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe? Que está internado no hospital e está precisando de doação. E nós, como eles pediram, nós vamos fazer essa caridade e aproveitar, né? O feriado está vazio e é só isso. Vale a pena. Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, a gente está...